Seria uma pena, seria uma pena tu sair uma vez da semana de casa de moto e nessa vez, justamente nessa vez, chover. E o contrário das vezes que eu saio pra fazer os passeio off-road, agora não é o caso. E como agora não é o caso, eu não queria molhar meus pés, não é mesmo? Pois é. Tenizinho, calçadinhos, aquela coisa toda. E eu vou me molhar. Mas é isso aí, faz parte, né? Quem tem moto, quem anda de moto, sabe que tá sujeito a esse tipo de coisa. E aí eu dou uma dica pra quem tá começando a andar de moto, ou até pra quem não faz isso, né? A minha dica é o seguinte, arranja algum lugar da tua moto aí e deixa umas duas, três sacolas. Porque, às vezes acontece, cara, de começar a chover num dia que, sei lá, a previsão não disse que ia chover, ou tu não viu que ia chover, enfim. Simplesmente, de repente, começa a chover. E aí tu saca essas sacolinhas e consegue, sei lá, proteger teu celular, proteger um notebook, dependendo, né? Então, isso aí, aí vem uma dica pra galera que anda de moto, é sempre levar uma sacolinha junto. Deixa guardado em algum lugar da moto, embaixo do banco, em algum porta-treco da moto. Deixa umas três sacolinhas, de preferência uma sacola grande. Se tu pegar uma chuva muito forte no meio do caminho, consegue guardar ali a tua carteira, teu celular. Se tiver com um notebook junto, o problema é resolvido. Tu te molha, mas não perde as tuas paradas, né? O que eu acho ruim mesmo no dia de chuva, é pegar o trânsito. Que andar com a moto um dia chovendo, claro, muda a pilotagem. Mas muda pouca coisa, né? Vai ficar um pouco mais escorregadio, o tempo de frenagem vai ser maior, né? E tal, toda aquela coisa. Só que quando tem mais carros na rua, aí fica meio complicado. Porque, ah, uma fechada, uma fechada, o cara deu uma freada um pouco mais forte, aquela coisa toda, já fica um pouco mais perigoso. Hoje é domingo, o tempo estava meio estranho, mas eu achei que não ia chover. E eu achei que não ia ter trânsito. E aí deu certo, choveu e está rolando um certo trânsito. Olha ali. Ai, olha a cagada, meu amigo. Mas estamos assim, chuva e carros na rua. Mas faz parte também, não é? Isso aí. Qual é o problema dos caras de esperar o sinal verde, cara? Não entendo. Mas é isso, ó. Tive que botar, ó, eu estou com o notebook aqui junto. E eu tive que colocar o notebook dentro de uma sacola, porque caiu uma chuva bacana. E eu não queria arriscar, né? Outra coisa que, para mim, não pode faltar, claro, tem uma lista vasta de itens que o motoqueiro não pode deixar de carregar junto. Principalmente quem faz off-road e tal, né? E a galera fala, ah, o enforca-gato, o não sei o que, o... Um negócio que eu sempre carrego comigo é aquelas telinhas. Aquelas telas ou aranha, como alguns chamam, né? Aquilo lá eu sempre carrego comigo. Eu nunca sei quando vai dar algum problema, vou precisar carregar alguma coisa, enfim. Não sei. Mas eu sempre carrego uma aranha daquelas e os extensores, né? Que é aqueles... é o elástico com um gancho na ponta. Sempre carrego aquilo comigo. E vou dizer, todo passeio que eu saio com aquilo, com os extensores, pelo menos, todo passeio, algum amigo meu fica com um extensor meu. Sempre. Ah, o meu arrebentou, ah, sei lá. Sempre acontece alguma coisa e eu deixo um extensor com alguém. Mas é justamente pra isso que eu levo, porque o cara pode precisar, né? Olha ali. Meu Deus, semana que vem eu venho buscar minha Ferrari também. Mas é isso, domingão de chuva. Primeira saída da semana. E a gente tá como? Pegando chuva. Isso aí. Mas então tá agulizada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou pegar a BR agora e aí o áudio fica completamente comprometido por causa do vento. Então, eu já não sei se esse áudio aqui não vai ficar zoado. Não vou fazer vídeo com um áudio mais zoado ainda, né? Ó, outra coisa pra se cuidar em dia de chuva. Marca de óleo no asfalto. Dia de chuva, a marca de óleo fica bem invisível. E bem escorregadia também, né? Então, é outra coisa pra se evitar aí. Essas marcas de óleo corram delas que, cara, é extremamente propício pra te derrubar. Mas também segurizada, vou ficando por aqui. Esse vento vai começar a atrapalhar o rolê agora. E... Então eu não vou ficar fazendo vídeo com ventania, né? Como que der pra evitar. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.